Música 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 Bem, só o comprido, é descanso dia 1, comprido, done! Muito, muito bom, muito bom, muito bom, altas baterias, irmão, é... Top de gama! O que é isso? I looked up at your picture And I knocked it off the shelf Every little bit counts 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 Essa é uma experiência única que todo mundo tem que fazer. Tem de tudo, tem rio, tem mar, tem onda, tem amigo, tem até comida boa. Put your lights on, put your lights on, hey now, all your children, leave your lights on, better leave your lights on. Cause there's a monster living under my bed, whispering in my ear. There's an angel with a hand on my head. She said I got nothing to fear. But there's a darkness living deep in my soul. Still got a purpose to serve. So let your light shine deep into my home. God, don't let me lose my nerve. Don't let me lose my nerve. Don't let me lose my nerve Gang Oh este baby What do you want to lose my life ? Don't let me lose my nerve Yeah Ah I There's Who Who Hey now Hey now Hey now Hey now Hey now Hey now All your sinners Put your lights on Put your lights on Hey now All your children Leave your lights on Better leave your lights on Cause there's a monster Living under my bed Whispering in my ear And there's an angel With her hand on my hand She'll say I got nothing to fear She'll say I got nothing to fear She'll say I got nothing to fear In our life We all shine like stars And fade away Don't know what's gotten into you Must be something in your jeans About this time I was crazy too Most times in between But I survived to live another day I might have learned a trick or two So just remember when you're old and you're gray Some of what I taught to you Stay alive inside Don't be a stranger Keep a line open to the folks back home Don't run and hide when everything changes Walk between the raindrops dry as a bone Hoje foi um excelente, espetacular Tão por tudo, onda, plet, estrendinho, vento, duna, mangue, tudo Meu irmão, completa a parada Show! Ué, teve de tudo Prico, a gente começou nas ondas Aí cruzamos as dunas, entramos no rio Porra, lindo, andamos o que? 10 km no rio e por aí Aí após, demos um velejinho Pegamos outras ondas ali na foz do rio Aí pegamos o mar mexido até aqui Pô, teve de tudo hoje Fantástico Começou às 6h da manhã A galera fissurada, inventou de acordar às 6h da manhã pra fazer a primeira bateria Que foi, Lélio? Que foi, Lélio? Eu fui, eu acordei, mas... Vui, Lélio, ó Mas não achei que tava essa Coca-Cola toda, eu guardei energia Porque o negócio aqui é a casca grossa Meio-dia, né, entramos na água Viemos fazendo um downwind muito maneiro Pô, boas ondas Aí de repente, no meio do nada, cara A gente entra no meio das dunas, cara No deserto, vai dar no rio e no outro E aí começamos a fazer downwind no rio Negócio totalmente inusitado e diferente Eu nunca tinha feito na minha vida um negócio desse Muito visual A duna de um lado e a vegetação do rio e do outro Você trabalha consecutivamente, eu trabalho Sem kiting, dia depois dia O dia melhor Groundhog Day I don't care, I'm gonna tell you anyway Stay alive inside Don't be a stranger Keep a light open to the... I've been down hard to be I've been down, I've been down hard to be Oh, princess, the day we met Oh, princess, the day we met I've been down hard to be I've been down, I've been down hard to be Oh, princess, the day we met Oh, princess, the day we met Oh, princess, the day we met É, meu irmão, quem tu é? Eu sou o Homem-Lama, que mora aqui na selva Na selva? Aqui no dentro do Paraíba E tu vive sozinho aqui, Homem-Lama? Tem mulher e filho? Vivo com a minha mulher Ah, é? É guerreira igual eu Ela é desse jeito assim? Pô, nós vivemos aqui É? Cidade, eu já era bem brava Comecei a almoçar depois Começam a aparecer uns turistas Trazendo um negocinho Homem-Lama pra gente Eu tenho 20 filhos 20 filhos, Homem-Lama? 20 filhos E é tudo laminha assim? Tudo, tudo, tudo Tudo laminha, desse jeito? Eu trabalho aí Tem uns caras que vem pegar o nosso caranguejo E leva isso aqui, ó Ih, rapaz Você botou com bocado aqui Aqui só porque eu vi o barco aqui Eu encostei Isso aqui é a sobrevivência aqui do Delta Você come só isso da vida? Também Pesca um peixinho Aham Mas carne, essas coisas que nem sabem o que é Só come peixe, ostra, caramejo Camarão É nossa O dia a dia é isso, mano Então Aqui não tem televisão Então fazer o que, né, meu irmão? Fazer filho É isso aí Tá bonito agora, bó? Tá bonito agora? Tá bonito agora? Tá bonito agora? Tchau 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 Consegue descrever assim? Dois médios de onda, meio nervoso o negócio. A gente velejou ali na boca do rio, conseguimos pegar o Parnaíba, né? O delta do Parnaíba, aquele bocão, acho que a boca principal. Achei que era um metro, metro e meio, bom, onda forte, quebra-coco consistente. A surpresa, pra mim, foi o melhor dia da viagem, né? Porque eu não esperava realmente esse tamanho de onda aqui no Nordeste. Ontem tinha, sei lá, um metro e meio, muita onda, cara. Alucinante o dia de ontem, parabéns à equipe. A gente vem num grupo de seis e todos os amigos de longa data de surf, de kitesurf, de vida inteira. Então fica uma experiência mais maneira ainda, fora a zoação que rola, é muito legal. Vou voltar aí com o meu filho, que tá indignado que eu não trouxe ele. Pronto, 60 quilômetros, é nóis. Expectativa de muita diversão. Diversão. E alegria. Hoje é dia de endurance, meu irmão. Segura a peruca que vai ser brabo, mas estamos prontos. Paranhã, galera! Ai, cara, entendi que aqui é surf surf, hein? Onda pra caramba! Caraca, hoje foi missão, meu irmão. Hoje foi foda, né? Missão dada é missão comprida, mas tô mortinho. Tô comendo delta aqui. Comendo delta aqui. Ha, 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 ha. Ai, não, velho, vai ser. Hum, vem. Vem agora. Vem agora ao tremendo. É verdade... You couldciu, voo, 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 voo. Tim表示 Scarra da Polação? I'm a communist You're a wrecking ball In a summer dress You're the horizon line I'm the last sunset I might be going down But I'm not set yet I'm as white as a ghost Digging foolish gold I will man my post But I won't do what I'm told Got a purple heart From a bloody wall Can't take it anymore They say that good things come To those who wait If you snooze and you lose So don't hesitate Out of sight, out of mind Out of luck, out of wine Don't you say that I'm out of my f***ing mind I've been talking trash But it ain't my fault Every time I move Somebody's in my spot They say that good things come To those who wait If you snooze and you lose So don't hesitate You've got no way to go Sensacional, meu irmão Aquele último surf ali Até eu peguei umas zonas ali, meu irmão Lisinho, metrão Aí meu irmão, sensacional E depois um lisinho aqui na beirinha Andei uns 5km só no lisinho Pensando na vida, meu irmão Excelente, cara Excelente, cara Onda pra caramba Onda perfeita, rapaz Muita onda Onda que não acaba Onda de 10, 15 Acho que até 20 manobras Muito surf, né, cara 3 horas de surf Espetacular E a gente passou por cada lugar, cara O Bocão falou que esse trecho Foi o melhor kite que ele fez na vida É isso que ele falou Então, tamo concordando com ele Velejo da vida, cara O Bocão que tinha razão Melhor velejo da vida O Bocão, Bocão Próxima vez tem que vir com a gente, né, meu irmão? Curtindo uma rede após o velejo do ano, cara Acabou o mito da maré alta Era maré baixa E tinha um metrão de onda Melhor trecho da viagem, cara Os caras me surpreenderam, viu? Cinquentão Pegaram todas as ondas Não deixaram passar nada Os caras são bons Reta final Chapuletada nelas todas Até agora é a TINIS Labor de ногos They say that good things come To those who wait Good things come If you take theely At a rummage sale At the salée Everything is cheap Love should last a life Or at least a year But it lasts a week I'm the Berlin Wall And that ain't all I'm a total mess I've arrived at the Tins It's so cool, it's a mini ranch of fish I'm happy for a lot It's so cool, it's worth it I only have a problem, it's over We'll have to go back Thank you guys, I recommend Surf Sem Fim, André Pena Surfamos sem fim hoje o dia inteiro Foi um surf sem fim Mais que isso, não dá pra ser Quantas anos você pegou? Eu não sei, mas eu acho que você pegou umas mil Ah, meu irmão, não sei não Mais de 200 brincando aí Muita onda 200 só na primeira praia, né? Surf sem fim é maravilhoso Todo mundo que anda de cá, a gente tem que fazer um dia Put your lights on Fist Bravo For more Ha 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 ha